Bom, e nesse momento, entre os trending topics do Twitter, aparecem duas hashtags que chamam muito a atenção, ligadas à política, olha só. Bia na CCJ e Bia Kicis na CCJ. Estão aí na tela pra você que tá nos assistindo, são esses os dois temas mais comentados no Brasil nesse momento. Olha, Vitor, o grande problema, o grande defeito da deputada Bia Kicis, do PSL daqui do Distrito Federal, é ser aliada do presidente Jair Bolsonaro. Não venham me dizer que ela é menos preparada do que o ex-presidente, garoto de primeiro mandato, sem experiência. Ela é procuradora aposentada, entende, mas sofre resistências ali, principalmente de alguns veículos de comunicação. Ela está incomodando de alguma forma muito alguns veículos de comunicação, mais do que parlamentares. Complementaria, o que estão querendo inventar agora? O vestibular da CCJ? Nunca ouviu falar nisso. Tem agora um vestibular da CCJ? Você vai avaliar por que critérios? Quem é a banca examinadora do vestibular da CCJ? É fake news de grife? Ou é o STF? É o STF que decide agora quem é que preside a CCJ? Ou é o Sleeping Giants que decide quem preside a CCJ? Esse pessoal está doido. Esse pessoal desistiu da democracia. Esses aí que estão dizendo que nós estamos no fascismo, na ditadura, eles são tarados pelo autoritarismo. Eles querem controlar e querem controlar no grito. Isso é muito perigoso. Então, é isso. Desistiram da democracia? Então, assumam. Nós desistimos da democracia. Quem vai indicar presidente da CCJ é o STF. Ou é o Sleeping Giants. Ou é o jornal B, A ou B, da imprensa amiga do Rodrigo Maia. Sei lá. Mas rasga essa fantasia. Parem de fingir que são democratas. A minoria quer proclamar a ditadura. É só no Brasil. Lá no Congresso. Aí eles perderam a eleição. E eles querem quem na CCJ? Jandira Feghali? Perderam. Perderam a Bia Kiss. Tem preparo pra isso. Conhece o direito. Conhece leis. Tá preparada pro cargo. Só que ela é conservadora. É pecado? Engulam esse pecado. Ela vai ser a presidente da comissão.